E hoje, hoje, a sua realidade é a seguinte, você faz parte de uma banda agora, é, você faz parte de uma banda e veio tocar pra esse público maravilhoso do Teatro Santo Agostinho, é. Talvez você saiba tocar algum instrumento, ou talvez não, mas isso não importa, porque hoje você sabe tocar muito bem um instrumento que você mais gosta, porque eu tenho certeza que você gosta de algum instrumento, só que hoje você sabe tocar muito bem esse instrumento que você mais gosta, porque você faz parte dessa banda. Isso, daqui a pouco, não agora, eu vou contar de um até três, e quando chegar no número três, você simplesmente, de olhos fechados, você vai segurar, somente segurar de olhos fechados, o instrumento que você mais gosta. Um, dois, três. De olhos fechados, só segura o seu instrumento, isso, violão, guitarra, só segura, só segura, isso, só segura, guitarra, violão, isso, só segura, de olhos fechados. Se prepara pra tocar, porque você tem esse instrumento na mão agora. Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento, então afina o seu instrumento agora. Agora, afina, vai, isso, vai afinando, isso, violão, tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? A gente vai conhecer aqui na hora. violão, guitarra, não sei, vamos lá, teclado, isso, muito bem, batera, bateria, isso, vai afinando, isso, afina, 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 isso, afina, isso. Instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar, vai, jazz, isso, vai, jazz, 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 toca, 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 vai, vai, é jazz, é jazz, isso, vai, vai banda, vai, toca, toca, tocando, tocando, toca, jazz, isso, aí, ó. Vai batera, vai, isso, vai, remonta, vai, vai, toca, contrabaixo, deve ser, vai, toca, isso, vai, tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito, isso, vai, teclado, nossa líder, vai, vai batera, nossa líder, vai, 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 vai tocando, vai, toca, 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 vai, 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 tocando, 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 vamos dar o ritmo, vamos dar o ritmo, pro rock, é rock agora, é rock, vai, é rock, é rock, vai, é rock, arrebenta, arrebenta no rock, vai, 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 vai! Toca! É rápido! Isso! Tá bonito! Vai! Vai, vai, bacana! Vai! Vai, vai, vai! Isso! Vai! É a guitarra! Vai, vai, vai! Isso! Vai! Toca, toca, toca! Tá bonito! Vai! Vai! É a guitarra! É contra a massa! Preste atenção! Preste atenção, mano! É o mesmo instrumento! Mas! Inverte a mão! Inverte a mão! Inverte! 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 Vamos invertir! Vai! inverte a mão! Isso! Vamos invertir! Isso! Vai! 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 Inverte a mão! Tu canta! Ganou, ganou, ganou! Isso! Tá lindo! Tá lindo, bacana! Vai! Presta atenção, banda Presta atenção, é o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com a mão Você toca com os pés Toca com o pé, com o pé Toca com o pé, vai Toca com o pé, vai É o mesmo instrumento, tocando com o pé Isso, vai, isso, vai Toca com o pé, vai, banda Isso, vai, tocando com o pé Vamos mudar o ritmo Vamos mudar o ritmo, tocando com o pé Vamos pro setor Presta atenção, banda Presta atenção A gente vai tocar de uma forma diferente agora Diferente É o mesmo instrumento Só que Ao invés de tocar com o pé Presta atenção É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com o pé Você vai tocar pela bunda A gente vai tocar pela bunda Vai 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 Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! 3, 2, 1... Olhos abertos! Olhos abertos! Mano, tocou bem, que instrumento que era o seu? Um baixo, tocou bem! Você também, que instrumento que era? Bateria! Parecia estar lá no cavalo! Tocou bem, vem cá! Vem cá, baixista, senta aqui! O seu também! Você veio com quem aqui? Com a minha irmã, meu cunhado, meu marido! Você toca já instrumento? Não! Tocou bem! Não toco nada! Só inverte vocês duas aqui! Quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso! Pode ser na praia, pode ser no campo! Um dia agradável! Com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus! Uma temperatura gostosa! Aquele solzinho! Das 9 da manhã! Começa a bater na janela! E você sente a temperatura subindo a partir de agora! Hoje será o dia mais quente do ano! E você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo a partir de agora! A temperatura sobe para 22, 23, 24 graus! Você começa a sentir o suor nas suas mãos! O suor escorrendo pela sua testa! Pela sua nuca! É um calor insuportável! 28 graus agora! 29! 30 graus! Começa a se abanar! Ai que calor! Vai se abanando! Só isso que te alivia! 32 graus agora! 33! Se abana! Se abana! E o suor escorre pela sua testa! Pela sua nuca! Vai se abanando! Só isso que te alivia! Isso! 40 graus! É como se você estivesse no deserto! É o dia mais quente do ano! É um calor insuportável! Ai esse suor escorre! Ai que calor! Isso! 52 graus agora! Se abana! Vai se abanando o coleguinha do lado para ajudar! Dá uma força no coleguinha! Isso! Ajuda o coleguinha do lado! E aí claro! Aquele ventinho gostoso no sul começa a bater! E vai aliviando cada vez mais! E a temperatura a partir de agora começa a cair! 30! 20! 19 graus agora! Agora começa a fazer frio! É o dia mais frio do ano! Quanto mais tenta colocar a blusa menos consegue! Não lembra como coloca a blusa! Esqueceu! Esqueceu! Isso! 18! 17! 10 graus agora! É isso! Aquele frio que vem de dentro do osso! É um frio insuportável! Você começa a tremer de frio! Ai que frio! Começa a tremer! Menos 2 graus agora! Aquela geleira! Um frio insuportável! E começa a tremer! Abraça o coleguinha do lado para ajudar! Só o colega que te esquenta! Olha! Abraça! Menos 5 graus agora! 3! 2! 1! Olhos abertos! E a temperatura volta completamente ao normal! E você se sente muito bem! Vocês são amigos? Não? Ah legal! Tá bom! Quanto mais tenta colocar a blusa mais esquece! Pode tentar colocar! A gente espera! A gente aguarda! Esqueceu onde está o buraco! É! O que que... O que que tem a blusa? É que não estava entrando! Ah! Não estava! Você quer pôr? Não sei! Sabe como pôr? A mão direita, a mão esquerda, põe só pôr! Só que não é camisa de força! É blusa! Você tem que inverter! Não? Então inverte aqui também! Vocês duas aqui de novo! Vai lá! Vem cá! Você quer pôr? Você quer pôr? Quer! Então você lembra! Pode pôr! Uma salva de palmas para os nossos astros! Isso aqui não funciona!